Olá, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Baird começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos trabalhando novamente no 350Z, comecei a lixar, tirar uns negócios lá, tô todo sujo aqui, né? Já vim com uma camisa aqui que não é uma camisa muito boa, porque eu sabia que hoje eu ia me sujar todo, rapaziada. Sério, nossa, deve ter sujeira toda a minha cara, eu já passei um pano pra limpar aqui, mas tá... Difícil. Rapaz, que negócio é esse cromado aqui, cara? Mano do céu, o bagulho tá tão brilhando que eu achei que tava cromado, quando eu vi até deu uma cegada nos meus olhos. Falei pro papá, vamos limpar esse agregado? O cara foi lá, pegou um produto, que eu não faço ideia o que que é, o bagulho desintegrou tudo, cara. Olha isso aqui, sério, vocês não tem noção, ao vivo isso aqui tá muito brilhoso, é que a gente não filmou como é que tava antes, né? Tem no vídeo passado, Rafa, vê se dá pra pegar aí no vídeo passado aí um pouquinho desse agregado, como é que tava encardido. Ah, dá pra pegar um pouquinho aqui, olha só, galera, como é que tava. E isso aqui, na verdade, já foi lavado, né? Já foi esfregado e ele não sai, é meio que encardido, a alumina ele fica encardido assim, né, cara? E a ideia agora é a gente dar essa limpadinha, pá! Não, o negócio vai ficar top, guarda esse produto aí, mano. Bem, de manhã já, já trabalhei também aqui. O que que eu já fiz, rapaziada? Cortei já as barrinhas aqui, ó. Cortei já aqui, arranquei fora. Por quê? Os parafusos tudo espanados aqui, as roscas, né? Até tem um parafuso aqui, ficou quebrado aqui dentro. Então, a gente vai fazer essa base nova. Vou soldar uma chapa aqui, mais ou menos vai ficar aqui, e vou fazer mais ou menos isso aqui que eu fiz de alumínio, galera. A ideia é a gente fazer alguma coisa que, caso dê uma pancada muito forte, essa peça de alumínio absorva o impacto. Ela vai ser tipo um fusível. Eu vou fazer ela de alumínio, um tarugo de alumínio bem grosso, porém, com vários furos assim, pra ele ceder. Na hora que bater, né, se der uma pancada muito grande, eu espero que não aconteça. Mas, se acontecer, isso aqui vai proteger pra não entortar a longarina. De resto, rapaziada, eu passei a manhã toda só lixando esse troço aqui, porque aqui tinha um... Como é que é o nome daquilo? Tipo uma manta asfáltica. Pensa um negócio nojento de tirar, cara. Ele vira uma cola. Aqui também tinha. Aqui até tem um resquiço aqui, ó, que eu não consegui tirar bem do cantinho. Ele vira uma cola, assim, parece um piche. Aqui tinha aqui também. E eu tô passando agora esse álcool isopropílico. E é pra tirar toda a sujeira, todas as gorduras. Porque hoje ainda eu quero passar um fundo nesse cofre. Talvez depois a gente vai até tirar o vidro. Ele tá meio solto aqui, ó. Olha só, galera. Olha ali. O vidro tá praticamente descolado. Então a gente já vai tirar ele pra passar cola novamente. E aí também já vai facilitar a pintura. Olha só o que acontece quando você não tira o vidro. Na verdade é que até dava pra pintar, né? Aqui por dentro. Até dava pra ter pintado, mas enfim. E é isso aí, galera. Tô dando aquela limpadinha, ajeitadinha. O Pablo tá limpando o agregado. A gente vai depois pintar as barrinhas. Vou aproveitar e pintar a pinça de freio. Deixa aí nos comentários aí que cor vocês querem que eu pinte as pinças. Deixa aí, deixa aí. E vou aproveitar hoje também fazer um serviço pro Silvia. Que é pintar essas tampas de válvulas. Agora que a gente colocou os nipples, fechamos aqui alguns buraquinhos. Tá pronto pra gente pintar e depois instalar no Silvia. O Silvia tá lá, né, rapaziada? A Emerson já começou a parte elétrica. Porém, como a gente tem bastante coisa pra fazer no Z, preferi ficar hoje aqui mexendo no Z. Amanhã a gente vai pra lá pra finalizar o carro. Porque praticamente falta parte elétrica, linha de freio e rodar o carro no dinamonto. O resto, tudo pronto. É, rapaziada. Vamos aqui embaixo. O carro. Esse elevadorzinho da Mahouf é muito top, mano. Sério, olha só. Beleza que eu tô deitado, mas mesmo assim eu consigo ter acesso na parte de baixo pra lavar. Posteriormente eu vou pintar com uns cavaletes. Seria muito difícil e muito trabalhoso. Porque é muito prático, muito simples, mano. Hidráulico, liga na bateria. Sério, essa aí foi a maior compra que eu tive na vida, velho. Na vida, na vida. Foi muito bom. Valeu cada centavo esse investimento porque, mano, é muito top. Sério. Olha só. Seguro. Travinha de segurança, né? Não tem cavalete nenhum, mano. Mas tem essa trava. Não tem como dar errado, tá ligado? Porque senão seria perigoso, né? Como é hidráulico, se fura essa mangueira aqui, por exemplo. Ah, deixei cair uma ferramenta na mangueira hidráulica. Vai descer. Porque não vai mais ter pressão hidráulica, mas tem essas travas. Então é tranquilo, não tem perigo. Super seguro. Cara, demais. Vou finalizar a limpeza porque o bagulho tá sujo, mano. Olha só. Você não faz ideia como é sujo o carro por baixo. Porque eu nunca lavei assim, de verdade, igual eu tô lavando agora por baixo. Porque é difícil ter acesso. Mas agora com esse elevadorzinho aqui, o bagulho virou o jogo. Aí. Desertinho tá sem nada, velho. Muito leve. Dá pra levantar o carro na mão. Eu tô com medo de virar, porque ele tá muito leve. É. É, também não tá pra tanto. Não, mas dá pra levantar. O problema é que eu tô com medo que capaz o troço virar aqui caiu pra dar. Então vamos deixar assim mesmo. Continuar trabalhando. Vou finalizar o carro por baixo. Um pouco sujo, né, mano? Só pra vocês terem ideia como é que tava o carro. Então é difícil, porque vai lavando, o negócio vai cair na cabeça. Mas eu vou agora passar álcool isopropílico. Pra daqui a pouco eu já começar a passar o fundo no cofre e lá embaixo. Daqui a pouquinho já vamos deixar, já dar essa primeira demão de fundo. Pra depois, posteriormente, a gente pintar o carro. Eu vou demorar pra pintar, na verdade. É, eu vou passar o fundo aqui no cofre. Daí a gente vai tirar o vidro. Vou fazer todo o lixamento, lixação, sei lá como é que se fala. Aqui do interior tem umas chapinhas pra soldar. Vamos soldar tudo antes. E aí depois eu vou passar o fundo de novo aqui. E aí, por fim, a gente vai pintar o carro. Mas já vou deixando com o fundo pronto. Que depois é muito mais fácil, né, que o fundo tá passado. Só vai pintar. O chato mesmo é com um paninho esfregando, tirando a sujeira, velho. Lixando e tirando a sujeira. Isso é chato, rapaziada. Meu Deus do céu. Vem, carro tá lavadinho. Limpinho. Menos eu, né? Eu tô todo sujo. Meu Deus do céu. Agora vamos tirar o vidro, o parabrisa. Ah, tu tá limpinho, Pablo. Pelo amor de Deus. Tirar o parabrisa, eu vou botar pra filmar, galera. Porque toda vez que eu vi alguém tirando o parabrisa, deu ruim. Significa que quebrou o parabrisa. Então eu vou filmar. Porque aquele negócio, né? Não tem problema dar ruim. Tem problema não filmar. Então se eu quebrar esse parabrisa, pelo menos tá filmado. Ó. 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 Minha mulher fala que eu não faço fio dental. É, ó. Tô passando fio dental. Tu vê que a gente tem até essa embroniada. Tá saindo fumacinha, tu viu? Olha aí, tá saindo fumacinha, cara. Vou pegar fogo aí. Não, tá doido. Vamos pegar fogo, cara. Olha, se o dia eu ficar preso na floresta, eu já sei como é que fazer fogo. Se tiver um parafuso, isso aqui corta o parafuso, cara. Eu acho que... Aí. Eu acho que aqui tem um parafuso, tá ligado? Ué, não deu. Mas não precisa. Galera, por enquanto só deu ruim aqui com o fio dental. Fio dental. O resto é de boa. Caralho. Acho que mais alguém precisa ir para a academia aí com a boca. Eita vida. Cara, só tem cola aqui no meio, velho. Pega no lado. Cuidado, meu filho. Esse vidro aqui é caro. É o led. Olá, galerinha. Máscara pronta. Preparado. Eita, caraca. Quase que tu derrubou o baldinho, tu viu, né? Fazer perto só para ver. Tu baldinho, né? Não, não dá. Rapaz. Começar agora. Fazer o cofre. Corte baixo. Isso aí. É isso aí, rapaziada. Fiquei na função aqui também, mano. Essas tampas de válvula, galera. Meu, que trabalheira. Eu tinha lixado. Só que como a gente soldou algumas partes, a tinta soltou. Aí eu lixei, pintei e levantou a tinta. Aí eu estou lixando de novo. Aqui, ó. Vou pintar de novo com o fundo. A depois pintar. O negócio está tenso. Mas vai dar bom. Isso aí. É igual eu falo, rapaziada. Vale a pena fazer uma vez bem feito e daí não tem retrabalho. Porque o retrabalho é pior ainda. Agora, falar um negócio que ficou bonito foi isso aqui, mano. Vocês não têm ideia. É o brilho, o brilho. Sério. Olha o brilho disso aqui, cara. Igual o Eric Madness fala, né? O brilho. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Está refletindo. Parece que está cromado o bagulho, velho. Se liga. Produtinho. Zica, hein? Eu não vou mostrar que produto é. Sabe por quê, Pablo? Porque senão a mulher vai querer que eu leve esse negócio pra casa pra passar tudo nas panelas isso aqui. É alumínio e inox. Olha isso, galera. O negócio está brilhando, velho. Zeno. Eu até estava pensando em invernizar, mas não sei se vai dar certo ou não. Quem já mexe com isso me fala aí se invernizar vai dar certo. Mas acho que não. Acho que a gente vai meter assim. Sempre depois de uma etapa, vai lá, dá um reforçozinho. Passa esse produtinho aí. Passa a VAP e tudo mais. É isso aí, mano. Ficou chique demais. Imagina que atrás depois, ó, vai ficar bom. Eu nem sei o que eu fiz hoje aqui. Acho que eu não fiz nada aqui, né? O que eu fiz aqui? Não, não fiz nada, não. Não, ela veio embaixo aqui, mano. Tiramos o vidro, mas já gravamos. Sei lá, estou meio perdido hoje. Nossa. É, não. É que eu já mostrei, na verdade, né? Eu já mostrei o cofre, como é que ficou. Ah, não mostrei que eu estava marcando aqui, ó. Marquei com a canetinha. Onde tem que lixar, aqui, aqui. Nossa, a quantidade de pontinho. Tudo isso aqui vamos lixar, corrigir, depois passar de novo o fundo. Olha só a quantidade de pontinho. Tudo lugar que tem arranhado, um descascadinho, tudo isso aí a gente vai corrigir pra ficar um negócio zero, mano. Zerado, zerado, zerado. Olha só as caixas de rodas também, passei aqui. E aí daí, então, como eu falei, finalizar a parte da frente. Depois a gente consegue vir com o motor. Finalizando a pintura aqui, a gente vai fazer algumas soldas, né? A gente pinta aqui e, por último, a gente vem aqui pra trás. A gente vai fazer em etapas, né? Motor, interior e o porta-mala. Temos quatro semanas pra etapa, exatamente. São... É, mandar menos de 30 dias. É, essa semana, hoje é segunda, então a gente tem a semana inteira. Mais duas semanas completas e daí, na última semana, a gente tem, na verdade, é a semana do evento, então a gente não consegue fazer muita coisa naquela semana, né? A gente viaja na quinta-feira, então, no mínimo, na quarta-feira, a gente tem que testar o carro ou na terça, então, praticamente, é uma semana perdida. A gente tem que fazer uma parte por semana, então, finalizar o cofre essa semana. Final da semana, já deixar a parte de solda pronta até essa semana, né? Toda a parte de solda pronta. O cofre pintado. O motor já tem que estar montado, finalizado. Essa semana deve chegar o cabeçote lá do Eder, da Samacar. Chegou o cabeçote, finaliza a monta, a gente consegue encaixar no lugar. Câmbio, embreagem tá aqui. O câmbio a gente tá fazendo uma revisão também. E o resto, praticamente pronto, né? Na verdade, não tem muito o que fazer, tirando o motor que a gente vai forjar. Suspensão dianteira, traseira, a gente tá só pintando, na verdade, né? Limpando, que isso não é pintura, isso é alumínio, tá, pessoal? Isso aí não é colorgino, não é aquela tinta que é... Acho que eu tenho aquela tinta aqui, velho. É parecido, mano, mas não é. Essa aqui, ó. Não é essa tinta aqui, tá? É o alumínio puro, velho. Também não acreditei. Porque o negócio é bom, mano. Limpa, bom mesmo. Se vocês quiserem falar pra mulher... Como é que é o nome disso aí? É limpa... Limpa tudo. Limpa, alumínio e nóis. Ela comprou no mercado, né? No quê? No... No comprão. É, no... O que que é isso? No mercado aqui perto. Ah, tá. Ah, tá, tá. O mercado grande, é. Acho que não sei se tem no Brasil todo, mas enfim. É isso aí, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. É nóis e... Fui! Não se esquece de se inscrever no canal.